Eu vejo nos seus olhos uma sombra de adeus E sei que a qualquer hora você vai dizer que eu Não sou mais o seu sono, não sou mais seu despertar Chegou a hora de partir e me deixar Não me diga adeus, não, não vá embora Seu amor sou eu, sou eu quem adora Não me diga adeus, não me deixe assim Eu juro que é seu, tudo que existe em mim Me dê algum motivo Pra que eu possa compreender A falta de um sorriso Quando eu olho pra você Se existe alguém no mundo Que mereça mais que eu O seu carinho Eu aceito o seu adeus Não me diga adeus Não, não vá embora Seu amor sou eu Sou eu quem me adora Não me diga adeus Não me diga adeus Não me deixe assim Eu juro que é seu Tudo que existe em mim Não me diga adeus Não me diga adeus Não, não vá embora Seu amor sou eu Sou eu quem adora Não me diga adeus Não me deixe assim Eu juro que é seu, tudo que existe em mim Não me diga adeus, não, não vá embora Seu amor sou eu, sou eu quem adora Não me diga adeus